O Desportivo Chaves venceu por um zero o Mafra para a vigésima jornada da Liga 2, com um golo de Braga ao minuto 29, a fazer a diferença no marcador. A formação flaviense que somou a terceira vitória consecutiva em casa para o campeonato esta época, pela primeira vez, somou também o oitavo jogo sem perder, quatro vitórias e quatro empates. A equipa do Desportivo Chaves que entrou à procura do golo, o Diogo Cunha foi o mais rematador, a tirando o primeiro ao lado da baliza de Godinho, depois de livre. Atirou mesmo ao ferro da baliza do Mafra, o Chaves que viria a marcar com um golo de Braga, servido por João Mário, um passo da esquerda para a direita que Braga recebeu e rematou com violência para o único golo deste jogo. Na segunda parte a partida decresceu de qualidade, não houve muitas situações de golo. Fal teve por duas vezes a possibilidade de marcar também Bamba, ainda conseguiu com o cabeceamento criar perigo, mas não conseguiu o golo. O Mafra apenas perto do final com um remato à figura de António Filipe incomodou o guarda-redes flaviense e o resultado ficou mesmo pela vantagem mínima do Desportivo de Chaves. Ficamos agora com o resumo desta partida. É Diogo Cunha que vai assumir a marcação, é o Chaves que pode criar perigo aos 13 minutos, vai bater no posto, é no posto, fortíssimo da Diogo Cunha. Livro para a formação Flaviense, implementa a grande área pela direita, perto ali da quina da grande área. Livro para Diogo Cunha levantar, ainda com 10 unidades, não. Já com 11 porque entra agora Ivan na equipa do Mafra. Atenção ao livro Diogo Cunha a bater para o segundo posto. Sai mal, sai mal o cruzamento de Diogo Cunha quando estamos com 20 minutos. Direita para Tiago Almeida, pode cruzar Tiago Almeida e se faz cruzamento tirado. Está lá a falta, lá Diogo Cunha, corta na Teixeira. Bola já para o ataque, Érico isolado pela direita. E ainda agora com Miguel Ângelo pela frente, pode rematar Érico. Vai para cima de Miguel Ângelo, procura espaço, vai atirar contra a Sperfano. Fica para as mãos de António Viliu. Pode tirar cruzamento do Braga, está na direita, Braga espera um bocado, tira agora para o segundo posto, sai mal o cruzamento do Braga. Tinha quatro homens do Chaves na grande área. É João Mário para lançar já, por em jogo Luís Silva. Deve o Teixeira para Luís Silva, pode jogar para Fahl, tenta receber, dá na esquerda para o Teixeira, recebe o Teixeira para João Mário. Vai trocando a bola, a equipe vai rolando pela esquerda, João Mário ganha espaço, tira cruzamento, bola para a área, está lá a Braga, está na frente, vai atirar. É do Chaves! Gol! Pro Braga! Lendo o golo, o Flaviense abriu as raspes nesta partida. Braga marca livros para a formação. Flaviense o Cunha para bater pela direita. Bola ainda longe, mas cruzamento para a grande área. Sai o desfio de Fábio Santos, não consegue. Insistência do Chaves em Tiago Almeida. Vai deixar até Rafael Assis. Tem à esquerda Stefano, foi no Escrevino. Tem João Mário mais na linha. Ainda Stefano, volta para dentro. Procura espaço, encontra em João Mário. Toda tabela de primeira, João Mário. Sai-lhe uma avalia rosca, mas ainda João Mário perder a bola. Atenção a Laurindo. Leva a bola para o ataque. Tem à lista na fugir e na João Mário não desiste. Vai atrás Laurindo, não consegue. O robalo é fortificamente Laurindo, mas depois é Diogo Cunha. Dez minutos para o descanso. Bola nas mãos de André Teixeira. O Márcio vai ganhar no lançamento. O Stefano corta, fica a bola em Luís Silva. Vai levantar Luís Silva na direção de FAL. Tenta receber, ganha de cabeça Sandro. E na bola pela esquerda, João Mário tenta ganhar. André Teixeira, conclusão na defensiva de Márcio. Vai dar Sandro Silva, dar um corte para a linha lateral. Este Márcio tem o Chaves bem identificado, porque sabia que o João Mário poderia jogar e que sempre que o João Mário ganha a bola, são sempre dois momentos, um para ganhar e o outro para ganhar a segunda bola. De facto, o FAL precisa entrar mais no jogo, precisa ganhar um bocadinho mais de confiança. Atenção, João Mário na área pode arrematar. João Mário vai trabalhando. João Mário tenta passar. Vai ao chão. Vai. Vai dar amarelo. Vai dar amarelo a João Mário. João Mário, na quarta partida, considera simulação do avançado Flavien. Bola no meio campo. Diogo Cunha com a bola. Vai chegar no lado direito para Tiago Almeida. Arranca o Cabo Viano. Tiago Almeida passa como uma bala pelo adversário. Ainda Tiago Almeida pode cruzar. Já cruzou. O corte é de Rafa pela linha de atrás. Do meio campo do Mafra, tenta Laurindo tirar da frente o Luís Silva e consegue. Joga lá na frente para baixo. Perão para Laurindo. Joga bem o Mafra. Atenção. Tem Alençando a fugir. Ainda Laurindo. Prefere a lançar para a grande área. Sai António Filipe das alturas. Ganha. A primeira equipa do Mafra. João Mário já passou. Grande pista do João Mário. Pode pôr aí. Fala João Mário. Vai para a área. João Mário. Vai bailando o João Mário. Vai à linha de fundo. O corte de Rafa Matos para canto. João Mário. O Zé tem servido o falso. Já mandou uma bola ao posto. Vai levantar a bola junto ao primeiro posto. Ainda a bola a pingar. Godinho. Laurindo. Segura. Laurindo. Levanta para a área. É a receber o homem do Mafra. É André Teixeira. André Teixeira. A entrada da área vai arrematar. A figura. Segura. É a melhor situação da equipa do Mafra nesta partida. É Ivan a tentar o rebate e a arrematar à figura do António Felipe. O jogo com o Chaves a sair a jogar. Bola na esquerda. Estefano a levantar para a falda. Bola chega na direção de João Mário. Vai pressionar André Teixeira. Tem que tirar dali e dar um toque na bola. Minosfero cascar o homem do Mafra. Chega ao meio campo. Falta gente no meio campo. Ainda o Arte a ficar pelo caminho com alguma coisa perdida. Mas segue o jogo. Bola na esquerda do Luís Silva. Bola para João Mário. Segura João Mário. Já fora das quatro linhas. E por isso lançamento para a equipa do Mafra. Por ilusão deste. Bola já levantada para o Iturda Grande. A área corta. Em estilo do homem do Chaves. Ainda a insistência na esquerda. Vai arrematar. Ao lado da baliza de António Felipe. Foi o lateral esquerdo. Toca na direção de Hugo. Cunha a atenção ao Chaves. Pode ir num 3 para 3. Bola para João Mário na esquerda. Ainda João Mário. É pressionar André Teixeira. Consegue tocar para Gozinho. Tira. Um livro indireto. Porque houve jogo perigoso do homem do Chaves. E por isso mão no ar do árbitro. Já joga o cabeceamento. Para as figuras de António Felipe. Joga para Ivan. Lá direito Ivan aguenta Miguel Angelino. Ivan vai cruzar. É Tiago Almeida. É Tiago Almeida. Ao tirar para dentro. Alisson não conseguiu o corte. O homem do Chaves. Confusão na defensiva. Flaviense. Está em dificuldades. Luís Silva. Está em dificuldades também. André Teixeira. Bola no lado direito para levantar. Tiago Almeida e Diogo Cunha. Deixa para Diogo Cunha. Livre pela direita. Sobem os homens mais altos do Chaves. Fica apenas um do Mafra mais avançado. Bola levantada. Segundo ponto. Salhança do pau. Cruzamento tirado. Bola para Adelaja. António Felipe sai dos postos. Chega. Toca Adelaja no guarda-redes do Chaves. E vem a cartolina amarela. Fora entrada dura sobre o guarda-redes dos Flaviense. A caminho do quarto da hora final deste desafio. Ainda a equipa do Mafra procura do empate. Alisson para o livre. Atenção. Vai levantar forte. Vate contra Miguel Ángelo. Insistência da Teixeira. Lateral direito do Mafra com a bola controlada. Vai deixar em Alisson. Chega primeiro o Braga. Corre pelo bolinho lateral. Lançamento para o Mafra pelo lado esquerdo do seu ataque. É Alisson lá na frente para Luís Carlos. Joga com Laurindo. Atenção ao Mafra com muitos homens perto da área do Chaves. Bola para Alisson. Grande recepção. Vai fazer António Filipe. É António Filipe que evita o golo do Mafra. Depois com falta de Alisson a revoltar ali no livre. Vai trocando o seto Chaves. Bola nos pés de Diocunha para Sebarri. Desce para Bamba. Bamba para Tiago Almeida. Pode cruzar. Curiosamente Tiago Almeida. Corta. De Sandro. Investiu a pôr a bola fora da área. É Leo a conseguir uma finta. Vai levando Leo a bola para as costas de Fábio Santos. Para de jogo. Canto pela esquerda para bater. Ludo ao pico. Vai levantar o 9. Informação. Foi vencido. Opção nesta partida. Bola para ser levantada junto à baliza. Cabeçamento. Vamos. Vai mal. Diogo Cunha que vai levantar a bola. O Chaves que tem três homens na área. Dois à entrada. Pode sair aqui. Remato direto ao cruzamento. Diogo Cunha para levantar. Corta. Livre para o Mafra na área. Corte do homem dos Chaves. Atenção à resposta. Com o remate cortado por Fábio Santos. Calafrio na defensiva. Flavence a canto para o Mafra. Este jogo ainda não acabou. E o Mafra está à procura do empate. Lançada para o segundo posto. Tenta a chegar. Alisson aí na bola. Despreze. Alisson pela esquerda. Vai lá. E está a tirar a bola. Varre no esférico. Na área do Chaves para o corte. E a cabamba tenta chegar a Ludovic. Arranca Ludovic. Mas não consegue controlar a bola dentro das quatro linhas. Termina o jogo. Nesta altura, João Mendes a terminar com a partida. É uma vitória. Flavence por uma bola a zero. O golo de Braga. Não viemos resignados sabendo que iríamos afrontar um candidato à Sueda. Viemos sim. E penso que a verdade seja dita que, quer nos momentos defensivos, quer nos momentos ofensivos, a minha equipa interpretou tudo aquilo que teria de fazer e que estava projetado para este jogo. Nós acreditámos desde o primeiro minuto que era possível levar daqui um resultado positivo, reconhecendo o valor do adversário. Penso até que o golo acontece mais por mérito do jogador que o marcou do que propriamente por uma falha defensiva. E depois continuámos no segundo tempo à procura daquilo que, na minha opinião, era justo face ao que a equipa nos foi dando durante quase 90 minutos. Poderá-se dizer que o Chaves hoje não teve o que costuma estar nos seus jogos em casa em termos ofensivos, mas é bom lembrar que nós condicionámos e muito esse jogo ofensivo dos Chaves. Olha, foi um jogo muito difícil. Por várias razões, mas fundamentalmente pela organização defensiva da equipa do Mafra. Equipa bem organizada defensivamente, com futebol muito direto. Há sempre a possibilidade de, num falhanço, fazerem um golo que preocupa sempre a equipa adversária. Defensivamente nunca deixaram de estar muito seguros. E depois de uma primeira parte razoável, fizemos o segundo tempo mau, com pouca qualidade, tivemos muita dificuldade, tivemos sempre preocupados que poderíamos sofrer o golo e não fomos a equipa que normalmente temos sido. Há várias razões para isso. Essa sobrecarga de jogos tem alguma influência e, por isso, basta ver os resultados da jornada com várias surpresas, que são perfeitamente naturais nesta altura, atendendo ao desgaste, não só físico, mas psicológico, que as equipas vão sofrendo nestas duas últimas semanas. Mas o mais importante, e isso é que é importante salientar, era ficar com os três pontos. É nestes jogos que, por vezes, se perdem e ganham campeonatos. E nós conseguimos, sem uma exibição ao nível do que já fizemos este ano, ainda há pouco tempo, mas conseguimos os três pontos, que eram o objetivo fundamental. Era importante, não estávamos a conseguir, não estávamos a conseguir fazer, de fato, um fator determinante. Nesses últimos três jogos conseguimos, conseguimos três vitórias. É muito importante para uma equipa que tem pretensões à subida de divisão, fazer da sua casa um reduto forte, um reduto difícil para qualquer adversário. Estas três vitórias vêm dar algum moral, alguma confiança à equipa, por forma a que possamos continuar a ser fortes nos jogos em casa. Mas é evidente que este campeonato é um campeonato de regularidade. Temos sido regulares o suficiente para não mantermos uma posição cómoda neste momento. De qualquer das formas, penso ainda que é prematuro avançar, o que quer que seja, estamos muito longe das grandes decisões. Agora, é muito bom ganhar e é muito bom estar nas posições cimeiras.